Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é muito especial, é uma colab, um vídeo de colaboração em parceria com duas amigas. A Letícia Furma, que é uma linda, uma querida, um amor de pessoa, que sempre me abraçou com muito carinho aqui no YouTube. E a Letícia tem um canal incrível, gente, que se vocês ainda não conhecem, corram lá porque vocês precisam conhecer. E a Thalita Cavalcante, que é outra querida, uma menina linda, que já se tornou uma grande amiga também, assim como a Letícia. E a Thalita tem um canal maravilhoso, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Ela dá dicas incríveis e super valiosas. O tema da nossa colab é perfumes ou boticário com cheiro de rica. Perfumes com cheiro de rica, gente, é aquele que quando você usa, as pessoas chegam perto de você e ficam encantadas com o seu cheiro. Acham que você está usando um perfume muito caro, um perfume importado, pela qualidade, pelo desempenho. E eu separei aqui algumas fragrâncias que são realmente a cara da riqueza. Quer saber quais foram os meus escolhidos? Então fica comigo até o final desse vídeo, ok? Eu vou começar por este maravilhoso. Esse é o Linda Tradicional. Ele é um floral frutal feminino, simplesmente encantador. Eu sinto bastante essa floralidade da gardenia, do jasmin, da frésia. O Linda é uma fragrância muito bem elaborada, muito bem construída. Essa fragrância tem um fundo levemente adocicado, mas ele não é doce, ele tem um dulçor na medida certa. Na minha pele ele fica bem floral, com um toque adocicado, levemente talcadinho, com um fundo amadeirado. Porém, não é aquele amadeirado pesado que incomoda, não. É um amadeirado muito confortável, super aconchegante. O Linda é uma fragrância realmente linda, gente. É um perfume chique, elegante, é extremamente sofisticado. Eu imagino uma mulher muito poderosa, muito bem arrumada usando esse perfume. Ele é elegantérrimo, cheiro de rica mesmo. Quando eu uso esse perfume, ninguém imagina que eu só tenho 20 reais na conta. Ele tem um desempenho maravilhoso, ele tem uma fixação e uma projeção excelente na minha pele. É um perfume realmente de extrema qualidade, que vale muito a pena conhecer. O próximo é esse sensacional, que é o Acordes Harmonia, gente. Que perfume maravilhoso. Ele tem cheiro de banho tomado, sabe? Ele tem aquele cheiro limpo, de pessoa cheirosa, que acabou de sair do banho. Ele é muito perfeito, ele é bem assabonetado. Ele tem cheiro de sabonete fino. Ele tem a base almiscarada e tem uma nota de violeta maravilhosa, que se destaca bastante na minha pele. Gente, esse perfume é muito chique, elegante, requintado, super sofisticado. Acordes Harmonia é a perfeição, gente. Perfeição define esse perfume. Ele dura muito na minha pele, ele fixa e ele projeta bastante. Ele é realmente a cara da riqueza. O próximo é esse maravilhoso, poderoso, glamouroso, que já chega arrasando nesse frasco divo. Glamour Fibre, gente. Que fragrância deliciosa. O frasco já diz um pouco sobre o perfume, gente. Ele é marcante, ele é intenso, ele é ousado, ele é sedutor, ele é sexy. Ele é poderoso. Eu sinto um toque de canela na saída desse perfume, um leve ardidinho. Na evolução, ele fica com um corpo um pouco mais floral, um floral maravilhoso. E quando ele assenta na minha pele, eu sinto um toque achocolatado, muito gostoso. Mas ele não tem chocolate na pirâmide olfativa. Ele tem a base amadeirada, mas é um amadeirado bem confortável, super aconchegante. Esse perfume, gente, ele é quente, ele é aveludado, sensual, gostoso. Ele é potente, ele é doce, mas ele não é melado. Ele é um perfumão de mulherão. Fixação e projeção excelente na minha pele. Esse perfume é lacrador. É pra chegar, causar e arrasar. Ele é muito maravilhoso, gente. Muito mesmo. O próximo, gente, é o Crazy Choices. Crazy Choices é um oriental baunilha. Ele tem uma saída forte, intensa, incensada, amadeirada. Uma pegada meio amarga, que me lembra fragrâncias masculinas. Mas na evolução, conforme ele vai assentando na minha pele, ele vai acalmando e ficando mais adocicadinho. Ele tem um mel delicioso que se destaca bastante na minha pele. E tem a baunilha também, que aumenta um pouco o dulçor dessa fragrância. Mas ele não é aquele doce infantil, melado, não. Ele é um doce sóbrio, adulto, bem mulherão. De personalidade mesmo, tá? E de personalidade forte. É um perfume quente, marcante, sensual, sedutor. Ele é muito envolvente, super elegante. Esse perfume tem um excelente desempenho na minha pele. Ele fixa e ele projeta bastante. Mas é o tipo de perfume, ame ou odeie, tá? Com ele não tem meio termo. Então, não compre sem testar antes. Mas eu super indico que vocês passem na loja física. Experimente, porque ele é realmente um perfumão, gente. Vale muito a pena conferir esse perfume. Ele é um arraso. E por último, meu povo, porém, não menos importante, mas não mesmo. Eu trouxe esta lindeza, que é o Florata Fleur Supreme. Nesse frasco, super fofo. O Florata Fleur Supreme é um eau de parfum. Ele é o primeiro eau de parfum da linha Florata. Gente, que perfume gostoso. Ele tem a saída frutada. Na evolução, ele fica um pouco mais floral. Ele tem o Ylang Ylang, que é considerado uma flor sedutora. Uma flor sensual. E ele tem a íris também, que se destaca bastante na minha pele. A íris me remete à maquiagem nessa fragrância, tá? Me lembra cheiro de batom, cheiro de pó. Mas isso não é ruim, tá? Muito pelo contrário. Ele é muito gostoso. E essa íris traz um talquinho também pra essa fragrância, tá? Deixa ela bem talcadinha. E eu gosto muito. Essa fragrância tem um adocicado também. Ela não é doce, mas eu sinto um dulçor das frutas mesmo. É um perfume chique, muito elegante. Super sofisticado, gente. E ele tem um desempenho muito bom também na minha pele. É uma fragrância realmente a cara da riqueza também. Maravilhoso. Gente, eu vou deixar o canal da Letícia e o canal da Thalita linkados aqui no box de informações. E eu vou fixar também nos comentários, tá? Vão lá conferir as dicas delas. Aproveitem e se inscrevam no canal, porque elas têm conteúdos incríveis, maravilhosos, que eu tenho certeza que vocês vão amar, assim como eu amo, tá? Eu sigo, acompanho todos os trabalhos delas e super indico pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham curtido as minhas dicas. Me contem aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam. Aproveitem e deixem dicas pra mim também, porque eu adoro, tá, gente? Fiquem todos com Deus. Um beijão. E eu espero vocês no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.